Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Bora lá, primeira rifa foi um sucesso, vendeu assim uma semaninha, tá bom? Foi ótimo. Vamos para a rifa número 2 agora, pessoal, olha só, essa é a conta diamante, é a conta das contas, é melhor do que a minha. Você vai ter que ver esse vídeo até o fim, assista mesmo, pessoal, vocês não vão acreditar o que tem nessa conta aqui. Deixa eu agradecer em primeiro lugar aqui, Arnaldo, Hugo, Ilhabela 23, Dinox, Feltrin, Adão... Bonita! É bicha! É bicha! Tá bom? Brigadaço mesmo, muito obrigado mesmo, especial para o Arnaldo lá de Portugal, tá bom? Arnaldo, obrigado, sem palavras, tá bom, cara? A conta é maravilhosa, cara, uma das melhores contas que eu já vi até hoje, cara. Pessoal, são 100 números que tem na rifa, tá bom? Custa 10 reais cada número, tá? Vai ser o sorteio pela Loteria Federal, tá bom? Igual foi a outra, tudo transparente, eu vou mostrando pela webcam para vocês o número que está disponível e o que não está. Pix está aí embaixo, tá bom, pessoal? Olha os números que estão disponíveis, tá bom? Fica de olho que eu vou estar sempre atualizando, tá? No primeiro comentário aí. Vamos ver o que tem a conta, vamos ver aí se é o que interessa. Vamos embora! Fui! Bunker, pessoal! Olha que bunker lindo! Poucas pessoas estão conseguindo fazer um com mod tão lindo como esse, cara. Olha! Que top, hein? Olha que com! Olha o antiaéreo! Complexo! O mais top que vocês vão ver até hoje, para pessoal, estampa guaraná. Olha que top! Não, eu não vou passar para ninguém. Quem quiser vai ter que esperar o ganhador e pedir para ele. Olha! Olha! Todos os veículos especiais e armados. Que coisa linda esse complexo, cara! O canhão! Bora obter! Deus do céu! Galpão de veículos especiais! Olha isso, gente! Não! Pelo amor de Deus, cara! Olha! Tudo com roda mod, cor mod. Olha isso! Tudo isso pode ser seu, molecada! Olha! Boate funcionando, pessoal! Boa! B2, pessoal! Ah, eu quero novidade aqui, bem! Então vamos para B3! Tá bom para vocês, da B3! Uma coleção de MK1! Cara, eu conheço amigos que amam isso aqui, cara! De guerra! Já que você quer mais, dá uma B4 aí, com os carrinhos mod aí para você, tá bom? Ah, ainda quer mais? Já não está satisfeito? Com 10 carros mod aqui na B4? Que tal os veículos especiais da B1 para você, mod? Tá bom agora? Que tal aí para vocês um Terrobyte mod? Tudo isso só na boate, pessoal! Motoclube! Além de ser um motoclube especial como oficina para você arrumar a sua moto, ainda tem 10 Super MK2 mod. Olha que coisa monstro! Top! Linda! Oficina de tunagem! Que tal aí 10 carros mod? Olha que coisa linda! Olha aí! Arena, molecada! Na arena você vai consuprar que o RC bandido! Vou fazer ele mod, não esquenta não! Fiat, pessoal! Olha que fiat linda! O mais! Boa sorte, pessoal! Marina aí, ó! Falando, pessoal! Fliperama! Fliperama! Olha que show! Fliperama de responsa, hein? Team! Tá bom? Fliperama top, hein? Seguro serve, pessoal! Mazing Bank! Os galpão de Moamba, mais caro que comprado, pessoal! Exportação de veículos, galparagem executiva, pessoal! Agora que vem o filé mignon! 60 carros mod pra você brincar, ir no encontro de carro, passear, tirar mó onda com seus amigos! E outro, hein, pessoal! Ah, não tem o carro tal! Já tá bugado aqui o ônibus, ó! Do festival, tá bom? Pra que que serve isso? Pra você não pedir pra ninguém te bugar! Você mesmo vai se bugar! Tem! Um portal aí de mais de 100 carros mod aí, pessoal! Que tal um hangar num cortizão cruz, hein, pessoal! Pessoal, olha só! O hangar! Todas as aeronaves compradas! Tá bom? Pente House do Cassino, pessoal! Quem nunca teve vontade de ter um apartamento aqui, hein? Tirar uma onda, um super apartamento, cara! Aqui na Pente House! Isso aqui é uma coleção da Ferrari, tá bom? Cara, isso aqui é pra matar seus amigos de raiva, de inveja! Olha, coleção linda da Ferrari, cara! Agência do Frank, pessoal! Agência do Frank, pessoal! Olha só que caralho bonita, pessoal! Aí eu vou passar carro! Não precisa, cara! Passar carro pra quê? Pegar carro de quem? Olha só o que você tem! O que mais você quer? Olha só! Vai, pessoal! Não perde tempo não, pessoal! Vamos lá, pessoal! 10 propriedades espalhadas pelo mapa aí! Você praticamente é o dono desse prédio todinho aqui, ó! Trajes! Todas as calças meias na canela! Você não vai precisar ficar pegando calça meia na canela de espécie alguma, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha nos trajes? Vamos lá, então! Olha só, pessoal! Personagem 1! Vocês vão ter mais de 130 deluxe pra vender aí! Eu tô vendendo ainda, hein, pessoal? Na mão! Vocês já vão ter 420... Já vai bater daqui a pouco 430 milhões! Olha lá! Level 135! Ah! Quer mais ainda? Não tá satisfeito? Então vamos lá pro personagem 2! Ah! Vaca brava! Complexo! Olha que complexo lindo! Uma das estampas que eu mais gosto, cara! Todos os veículos especiais mod! Você ainda tem... Olha só! Você tem 450 deluxe aí pra vocês venderem nessa conta aqui, tá bom? Vai dar um total de 700 a 800 milhões nessa conta, tá bom? De aeronave, todas as aeronaves da Pegasus, tem boate, tem tudo nessa conta que tem na outra, pessoal! Tudo! Tá bom? Só não tem os carros maiores, não tem as MK2, mas tem todas as propriedades, bunker, tem tudo, pessoal! E olha só que top, pessoal! Dá uma olhada! Então tá aí, pessoal! Tá perdendo tempo, cara! Tá tudo na descrição aí, ó! Dá uma olhada! Tá tudo na fishppa! Tá tudo na se allen35? Attendez! Tchau! Obrigado.